Agora é a vez do Sindical, Sindicato Calçadista de Curitiba e Região Metropolitana trazer informações e subsídios para você empresário. E quem vai responder as nossas questões é o presidente Humberto Marineu Basso Filho. O sindicato específico de calçados foi fundado no dia 6 de janeiro de 1993. Percebeu que existia necessidade de criar um sindicato específico para o setor. Até então todos respondiam ao Sindiloges de Curitiba. O Senac é um grande parceiro nos treinamentos. Nós temos um treinamento específico para o setor, porque a venda de calçado é uma venda específica em função do material. Hoje tem calçados que chegam a ter mais de 100 componentes. Então isso dá ao produto uma característica bem especial. E o Sesc, parceiros nas questões de viagens, turismo, a gente procura premiar os vendedores, gerentes de loja com viagens, usando o sistema. O desafio hoje é você estar retendo o profissional dentro da empresa. E você tem que estar oferecendo algo a mais para ele. E pensamos que os cursos é uma forma de você reter esse talento. E também as premiações. Essa dinâmica toda do mercado dificulta o acompanhamento do empresário. Ele tem dificuldade nesse leque de mudanças tributárias, fiscais, trabalhistas. Então a gente passa muita informação através do canal de e-mail. Acho que é uma importante ferramenta hoje de informação. As pessoas, a gente sente que quase não tem tempo de ler, de se atualizarem. E o e-mail, como já é um canal de uso diário de gestão, é uma excelente ferramenta de informação. E para esclarecer possíveis dúvidas, você pode acessar o site do sindicato, que é sindicalcom2cs.com.br ou então ligar no 3233 2034. Essa parceria da Fecomércio, Sesc, Senac e Shop Tour é para você. Aproveite. Se inscreve no nosso canal. Obrigado.